Feliz Natal Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus me guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal! A noite está a chegar, há estrelas no ar Tocam os sinos lá fora, é hora de ir deitar A árvore está pronta, cheia de luzes a brilhar Um sapatinho pendurado, vai Natal, pode entrar É Natal! É Natal! Vamos todos brincar É Natal! É Natal! Pulei, salta sem parar É Natal! É Natal! Vamos todos brincar É Natal! É Natal! Pulei, salta sem parar Tem-me tão bem, deixo a escada a correr Um saco cheio de prendas do Pai Natal Partiu com as regras Yeah! Há boneco de carros e muitos livros para ler Riois e castelos, este Natal foi a valer Yeah! 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 É Natal! É Natal! Vamos todos brincar É Natal! É Natal! Pulei, salta sem parar É Natal! É Natal! Vamos todos brincar É Natal! É Natal! Pulei, salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, colo em salto a separar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, colo em salto a separar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre é cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre é cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá criançada, muita alegria neste Natal Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre é cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Coitados dos corações Que por diversas razões Têm que estar separados E a noite de Natal Não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Tudo tens que atender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm a paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Teu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós No Natal pela manhã Ouve-se o Chino escutar E há uma grande alegria No Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã Nesta manhã de Natal Nesta manhã de Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Vão aos saltos pela casa Que escassos ou em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas É todos um bom Natal É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Depois da dança de roda As crianças são as mãos No Natal todos se sentem, irmão É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que sejam bom Natal, para todos nós Que sejam bom Natal, para todos nós Se isto fosse verdade, para todos os meninos Era bom ouvir os sinos cantar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que sejam bom Natal, para todos nós Que sejam bom Natal, para todos nós Filharinhos de alegria Se nos focam noite e dia É Natal que vem chegando Vamos, pois, cantar olando Todos juntos exultemos Pelos hinos recordemos Pois assim vamos contentes Lá, 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 lá Faz Papai Noel presente Lá, 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 lá Mais um ano vai-se embora Lá, 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 lá Outro chega sem demora Lá, 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 lá Tudo é festa, brincadeira Lá, 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 lá Viva a noite tão festeira Lá, 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 lá Somos as fitas, fitas multicores Somos os picaios, somos os amores Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Temos um pinheiro, como um bicaleiro Menos pinturado, dentro ao chão Dois do que a padeira, mas que a padeira Temos um pinheiro, como um bicaleiro Menos pinturado, dentro ao chão Como serpentes temos de ficar Entre lançadas a serpentear Como fazê-lo, sem ter um pinheiro Temos de ficar no chão Não! Como fazê-lo, sem ter um pinheiro Temos de ficar no chão Não! Temos um pinheiro, como um bicaleiro Menos pinturado, dentro ao chão Pois outra batalha, mas que dentro ao chão Quando voadas no chão Temos um pinheiro, como um bicaleiro Menos pinturado, dentro ao chão Pois outra batalha, mas que a padeira Temos um pinheiro, como um bicaleiro Hoje uma estrela que vira sem cessar Dá luz ao menino, que o mundo vai salvar Vêm em pastores e magos a durar Jesus pequenino, deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu, só um refleto de luz Hoje uma estrela que vira sem cessar Dá luz ao menino, que o mundo vai salvar Vêm em pastores e magos a durar Jesus pequenino, deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu, só um refleto de luz Já os resfatos caminham Já os resfatos caminham Nos filhos da estrela traçou Em direção ao menino Estrela iluminou Hoje uma estrela que vira sem cessar Dá luz ao menino, que o mundo vai salvar Vêm em pastores e magos a durar Jesus pequenino, deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu, só um refleto de luz Já os resfatos caminham Nos filhos da estrela traçou Rádio é céu apelido Estrela iluminou Iluminou Vai começar um brilho no ar Festa, coloinha, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilar Flores do lar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é a alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas Meninos e meninas Como me morram esse dia O Natal é muito bom Estrelas do céu, a cintilar Estrelas do lar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Coitados dos corações Que por diversas razões Têm que estar separados E a noite de Natal Não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Passa comigo o Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo O que tu tens que aprender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo o Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Vem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm em paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Passa comigo o Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo o Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo o Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo o Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passarmos juntos amor 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 Caicai Balão Caicai Balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe São João, São João Acenda a fogueira do meu coração O balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite tão boa São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Cristãos, vinde todos Com alegres cantos Ó vinde, ó vinde, até Belém Verde nascido, vosso Rei eterno Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos O Salvador Amém. Nós igualmente, cheios de alegria, ó Vinde, adoremos, ó Vinde, adoremos, ó Vinde, adoremos o Salvador. Amém. Amém. Vinde, adoremos, ó Vinde, adoremos, ó Vinde, adoremos o Salvador. Ó Pinheirinho de Natal, Que nunca, nunca mudas, ó Pinheirinho de Natal, Que nunca, nunca mudas. No teu inverno e no verão, Deus vamos sempre ver de são. Ó Pinheirinho de Natal, que nunca, nunca mudas. Ó Pinheirinho, és o Natal, o agrado das crianças. Ó Pinheirinho de Natal, que nunca, nunca mudas. Ó Pinheirinho de Natal, que nunca, nunca mudas. Ó Pinheirinho, és o Natal, o agrado das crianças. Ó Pinheirinho de Natal, que nunca, nunca mudas. Ó Pinheirinho, és o Natal, o agrado das crianças. Amém. Amém. Glória, glória a Deus das alturas, glória, glória a Deus das alturas. Foi nesta noite venturosa, no nascimento do Senhor, que anjos de voz harmoniosa, deram a Deus o seu louvor. Glória, glória a Deus das alturas. Glória, glória a Deus das alturas. Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles a Belém. Vinde correndo, pressurosos, o Salvador enfim nos vem. Glória, glória a Deus das alturas. Glória, glória a Deus das alturas. 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 Jesus Cristo é a luz desse mundo Deus acorda de um solo profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Brilha a morte Como sempre Brilha, Jesus Deus acorda de um solo profundo Brilha, Jesus Brilha, Jesus Deus acorda de um solo profundo Brilha, Jesus Brilha, Jesus Deus acorda de um solo profundo Brilha, Jesus Eis meu chego, teu trono incrível Mais finito é o intangível Com o teu sangue precioso eu ouço entrar Minhas sombras da alma vêm dissipar Viva em mim Viva em mim Viva Jesus, viva a morte dos povos sempre Viva Jesus, vejo a chapa a Deus Viva a morte, viva a morte dos povos sempre Viva Jesus, vejo a chapa a Deus Contemplando tua majestade Teu reflexo em nossas faces Cada dia em glória, mostre sempre a tua história Viva em mim Viva em mim Viva Jesus, vejo a chapa a Deus 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 Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Natal da estrela guia 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 Para vovó e vovô Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Anoiteceu, os filhos chameu A gente ficou feliz adesão Papai Noel Já faz tempo que pedi Papai Noel E se você tem a felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel Sou eu E se você tem a felicidade Pra você me dar Pra você me dar Pra você me dar E se você tem a felicidade Então é Natal E se você tem a felicidade Souberam E se você tem a felicidade E se você tem a felicidade O que a gente tem a felicidade O ano termina E começa outra vez Que seja feliz Que souberam Que souberam É Natal 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 Mururuá Mururuá Tu pensas que a vida Vai mudar Vai mudar No Natal No Natal E julgas que nada será igual No Natal No Natal Tens o Natal Tens o Natal Junto da chaminé Junto da chaminé Com Jesus, Maria e José Mas o teu coração Não tem amor O Natal Não tem valor Os sinhos tocam E há estrelas de luz No Natal No Natal Estas mãos por belas Seu Jesus No Natal No Natal Tens os presentes Prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer E a alegria só existe Quando olhas em redor E num coração vazio O Natal Não tem valor Se queres esta festa Transformar O caminho É partilhar Seu Jesus Envoluço Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar O caminho é partilhar Partilhar Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na rapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão alfável Quão alfável é teu coração Quem quiseste nascer nosso irmão E a nós todos É a todos E a nós todos Salvar Noite infeliz, noite infeliz, este no ar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador De Jesus salvador Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se acontecer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, não é nada assim que eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Oh Natal, um feliz Natal, uma flor e paz pra você É você Que o Natal existe, que ninguém é triste E você pode ser assim, não é nada assim, não é nada assim